Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa aqui do canal Guaxinins Vigilantes. Estou começando aqui a primeira live de Battlefield 4, onde que eu vou fazer a campanha no normal aqui. E depois eu pretendo ver se eu faço umas partidas online. Como eu não sei jogar o jogo ainda, eu vou jogar pela primeira vez. Ele tá dubladão aqui, tá? Se vocês não gostarem da dublagem, eu coloco a versão legendada em inglês. Então vamos lá. Começando aqui. Nunca joguei esse jogo, tá pessoal? Só conhecia o famoso Kalfdut, né? Que é o rival. Mas esse aqui eu nunca joguei. Disseram que esse jogo é espetacular. Antes de eu comprar ele, eu dei uma pesquisada na internet. Falaram que o 4 é o melhor que o 5 e o 1 e até o 2042, que acabou de sair. Falaram que os outros... Tem bug também, mas esse aqui é o melhor de história. Melhor de jogabilidade, tem menos hackers. Então é um jogo que dá... Você tem mais chance de se dar bem do que os outros, né? Já que jogo com muito hacker não dá não, pessoal. Vou dar uma parada com o DBD, tá pessoal? Dead by Daylight. Por quê? Porque eu tô esperando a Fenda abrir. Quando a Fenda abrir, eu continuo jogando, tá? Que eu... Abri ontem o Demogorgon. Preciso abrir os caras do Stranger Things antes que tirem... E aí E aí Eu tô preso dentro no carro Força! Eita mano! Que merda é essa cara, me escuta! Eita que começo louco em! 13 minutos e 40 minutos antes. Então vamos lá, vai mostrar o que aconteceu com eles. Lembrando que é a primeira vez que eu estou jogando, tá pessoal? Se for torto aqui não liga não. Vamos ver como atira isso aqui. Colocando pente. Pular sobre objetos. Aqui esse pula, isso aqui agacha, bem normal né? Vamos pra cá. Aumentar o brilho aqui. Beleza, vamos lá então. Estou sem bala alguma agora que eu vi. O que que é isso aqui? Abrir? Como que abre? Ah, sim. O que tem aqui dentro? Algum colecionável, será? Pessoal não tem nada. Aqui ó. Abrir. Da hora o jogo em. Aqui ó. Aí, aí, larga! Merda hacker! Eu quase atirei na sua cara. Ainda bem que você conseguiu despistar. Tô jogando o jogo aqui na qualidade alta, tá pessoal? Onde você tava? Vem direto pra cá, depois que a entrega foi pelos Ares. Eles eram russos né? Operações especiales. Agora tava lá, depois sumiram. Respira fundo aí. Tá com as informações? Tá, tá, tá aqui. Mandou bem. Beleza. Eles estão infiltrados pelo visto. Já tá de dia. Temos que chegar ao ponto de extração. Sabe onde tá o Irish? Achei que ele tava com você. Vou quebrar o silêncio de rádio. Lápide 3, aqui é Lápide Leader. Qual a sua posição? Lápide Leader. Vindo do Norte. Estão na meia-gola. Solicito cobertura para a minha rede gerada. Entendido, Irish. Deixa com a gente. Hackers, equipa, se prepara. Puta merda, mano. Tem que proteger o Irish. Tem munição no cachorro. Então aqui a gente pega as munições. Tive as armas que eu posso pegar. Eu posso pegar essa. AK-12. CZ-805. Deixa eu ver qual que tem melhor mira aqui. Mira, laser, ampliador. Então é melhor pegar essa aqui. Por causa do ampliador. E essa daqui. Pronto. Já achei minhas armas aqui. Vamos ver. Hã? A caixa de informações do soldado, canto inferior. Vixe, mano. Fica o meu tiro. Cuidado. Sai de mim, pô. Agora eu posso. Esparar, mirar. Como que faz para eu mirar isso aqui? Ops. Joguei uma bomba sem querer, cacete. Aí, bateu os caras sem querer, cacete. Vou ter que configurar a mira aqui, hein. É, vou ter que configurar a mira pelo visto. Toma, otário. Aonde? Cadê os inimigos? Ali, ó. Tira o hacker. Tem que pegar. Que coisa a esquerda. Que coisa a esquerda! Passe. Que coisa a esquerda! Caramba, os caras estão resistentes, hein. Porra! A cara, eles estão resistentes, hein. Porra! Passe. Tá era. Mais coisas à esquerda! Derruba! Aonde? Ali. Nossa, toma essa, otário. Valeu. Por isso que eu não sei nem jogar ainda, imagina quando a gente souber. Boa. Pronto. Um pouquinho difícil mirar, hein? O que é esse negócio de bala aqui? Um, dois, quatro. Vamos mudar de arma. Isso aqui de cima é o quê? Ah, mira laser e não mira laser. Beleza, então vambora. Vamos seguir os caras. Tô indo. Então vamo lá. Cara, aqui. Ali, ó. Não viro, mas matei. O que é isso deles, filha da puta? Toma. Já era. Como assim dar o sinal? Ah, tem isso. O que faz pra dar o sinal aqui? Ali, ó. Ali, ó. Ah, que da hora, ó. Ele dá o sinal pra os caras atirar, velho. Os caras são vesgui, hein? Até louco. Pior que eu, velho. Não sei se eu não sei nem jogar isso aqui ainda. Beleza. Matei todos. Eu acho. Não, tem uma ali ainda. Vai, era. Matei. Ó, peraí dentro aqui, hein? Da hora o jogo, hein? Eu joguei, pessoal. Primeira vez. Eita porra. Fuzila. Tá com a cobertura aí, caralho. Ai, fuzila esses puto. Ah, que pariu, viu? Pra ele é uma cilada aqui, Bino. Caralho. Matei o filho da puta. Matei. Vai, fuzila. Boa. Matei. Toma tantos caras por enquanto, hein? Aqui é o carão. É do meu grupo? É nada, é filha da puta, mano. Toma essa facada, então. Nossa, tomou, hein? Aê, mano. Por enquanto, tirando onda aqui, hein? Beleza. E eu faço o que agora? Ué, sem saída, cacete. Será que eu tenho que explodir alguma coisa aqui? Ó, os caras vão explodir pra mim. E aí? O que eu faço? O cenário pode ser destruído. Tiros normais podem extorsar madeira, vidros e blocos finos de concreto. Já muros mais resistentes precisarão de mais potência, como lança-granadas ou explosivo. Caramba, dá pra pegar essa granada. Que da hora. Tá, vamos lá colocar. Como muda. E como encaixa isso aqui. Assim. Oh, caralho. O que que eu fiz, velho? É, eu apertei até errado. Ah, sim, ó. E agora pra explodir, qual que é? Louco, hein? Maravilha. Vamos embora. Bora. Por enquanto, tá fácil. Vamos ver mais pra frente, né? Arma principal, secundária. Ah, beleza. Será que é TEC, fi? Beleza. Visor tático? Que berdece. Ah, e como eu aperto o visor tático aqui? Select? Não. Isso, os dois fumaceres bem à frente, tá vendo, Rekker? Tá, aí você atira. Se mira. Isso aqui dá os... Essa granada. Aqui dá os alvos. E como foi isso aqui? O que? O que que é que? Eita porra, velho. Os caras tem uma mira do caralho, hein, mano? Filha da puta. Puta que pariu, me fudi. Fiz bosta, né? Nossa, mano. Cacete. Fuzila eles aí, porra. Batei. Batei. Melhorando aqui, hein. Fuzila esses puto, mano. Os caras são mais vezes do que eu, velho. Nossa, toma essa na cabeça. Otária. Vai fugir, não. Cacete, que jogo louco, hein? Ah, desculpa aí, pessoal. Deu mal o rinite aqui. Eita porra, vou mandar lançar granada aqui. Eita porra. Valeu, vai lá, vai lá, vai lá. Mata aí. Fuzila. Eita porra, o helicóptero da cobertura. Que foda, velho. Ah, cacete. Cacete. Tô meio vesgo esses soldados, né? O apoio é bom pra caramba, mas os soldados aqui, meu... Eu vou pegar umas balas aqui, que eu tô quase bala aqui, mano. Ah, ele já pega. Só passar no negócio. Beleza. Será que dá pra pegar aquele carro ali? Esse aqui, ó. Mas acho que eu destruí. Ah, dá pra entrar. Eita, que foda. E agora? Onde que eu tenho que ir? Puta, só não gostei do comando de dirigir, hein? Meio bosta. Deixa eu ver se dá pra configurar outro comando. Pera aí, pessoal. Deve dar, não é possível. A prioridade do mouse, vou deixar 10%. Como que faz pra salvar aqui? Aqui. Aí, eu quero mudar a jogabilidade do carro aqui. Ah, aqui, ó. Gatilho 1, gatilho 2, acelerar. Ah, consegui. Eita porra, vai. Toma, filha da puta. Dá ré, dá ré, caralho. Que foda, hein? Toma, filha da puta. Como que faz pra mudar? Sei lá, explodir o meu carro. Foda, hein? Cacete. Eita caralho, mano. Cacete. Tá lotado de maluco, hein? Porra. Cadê os caras me atirando? Ah, tá aqui atrás, ó. Me fudi. Entendi onde que os caras tá. Ali, ó. Ó, se fudei, filhas da puta. Vou morrer, caralho. Ajuda aí. Ah, é? Toma, você achou desperto? Vamos se fuder, então, hein? Deus puto. Ah, se fudei, eu acertei. Toma, otário. Toma. Fuziram esses puto caralho. Caralho. Porra. Eita, porra. Era aqui que eu te que? Passa aí. Que foda esse jogo, hein? Pronto. Eita, porra. Caralho. Acete. Zila, caralho. Acete, morre não, filha da puta. Valeu, que maluco, ó. Filha da puta ali, ó. Deu, cara. Caralho, me jogou a granada, filha da puta. Nossa, olha o que tem de maluco dentro do caminhão, velho. Filhas da puta. Toma essa, seus bosta. Matei. Não tem porra nenhuma. Aqui é o cara, filha da puta, ó. Matei. Pacete. Que guerra da porra, hein? Nossa, toma essa, trouxa. Fuzila, maluco ali, ó. Fugindo, escuzão, ó. Fuzila. Fuzila, escuzões. Caralho, quanto cara, velho. Nossa, tô fudido. Muito cara. Tem uns 12 ali. Tentar fazer um esquema aqui. Ah, se fuderam. Toma, seus filhos da puta. Dahera. Já sobrou isso? Aquela cacetada? Nossa, toma essa, seus trouxas. Olha essa facada aí. Oh, tô bem no jogo, hein. Acabei já, será? Aquela parte do carro já? Ufa. Boa. Aprendi rápido a jogar, hein. Da hora o jogo. Vai querer voltar pra atrasa como o Nuno. Aí o Dom, foi mal ter te fudido mais cedo. Relaxa, estamos vivos. Vem se me importa. Ter te fudido mais cedo. Limpo. Nos cantos mesmo. Só isso? Só subir agora? Essa merda é o melhor jeito de subir? É o mais rápido. Sem tempo pra procurar alternativa. Espera só até ver a vista da cobertura. Agora eu espero ser realmente surpreendido. Calado, os olhos abertos. Vixe, mal, ele vai dar merda, hein. Vai dar merda, vai. Vai dar merda. Puta que pariu. Cadê o filho da puta? Caralho! Caralho, fudeu. Eita porra. Mano, fudeu. Helicóptero. Corre, 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 camada. Caralho, velho. Agora fudeu. Acho que essa é a cobertura. Caralho, velho, corre, 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 caralho. Ah, que pariu, velho. Corre, 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 caralho. Carreco antes de tudo. Coloca só no telefone. Ah, tem um helicóptero ali. Vai, 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 vai. Corre, caralho. Caralho, essa porra dessa informação vale a pena. Vai, 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 vai. Anda. Tá chegando, vai. Puta que pariu. Fudeu. Nossa, mano. Nossa. Fudeu. Vixe, mano. Caralho. Nossa, mano. Vixe. Se fudeu. Morreu? O que será que aconteceu? Caralho. Caralho, tá vivo ainda? Você tá legal, cara? Parque, algum sinal do resto da equipe? Ninguém sobreviveu. Tira o Doom dos destroços. Não dá, cara. Ele tá enterrado. Tenta. Tô aqui ajudando o Hacker. Aqui é o Doom. Ah, minha perna. Ai, cara. Caralho, a perna dele parece uma linguista aberta. Você vai ficar bem, cara. Vou atirar daqui. Hacker, como o cheiro? Eu sei, eu sei. Bora. Hacker, me protage. Ah, é esse carro, pelo visto, do começo do jogo, então. Vixe, mano. O cara tá preso. Caralho, eu vou cortar a perna do cara, velho. Ah, que pariu, velho. Tá vindo. Pra baixo, pra baixo. Vamos, bora. O helicóptero tá voltando. Vamos, bora. Ei, essas iris estão bem, hein. As veres. Vamos lá. Anda. Você vai ficar legal. Vamos te tirar daqui. Eu dirijo? Ele vai ficar legal, mãe. Tá que pariu. É o chefão. É claro que ele vai ficar bem, porra. Anda, hacker. Pega o golaje. Ah, é essa música aqui do começo mesmo. Eita, porra. Ah, é aí. Vai, vai. Acelera essa porra, mano. Chegando, porra. Ele já perdeu sangue demais. Se imprensa. Porra. Vou continuar de sacanagem. Ai, porra. Puta que pariu. Fudeu, mano. É que ele tá me desmistando. Eu vi do monte. Nossa, mano. Cadê essa merda? Pra onde que foi? Você tá vendo? Não vendo porra nenhuma, velho. Olha lá. Tá vendo. Prepare-se. Acelera. Puta que pariu, velho. Você pôs o bem perto. Pisa nessa porra. Tô pisando, mano. O carro é lento. Mano. Você tá se preparando. Puta que pariu, velho. Filha da puta. Ah, caralho, velho. E agora? Queima esses filhos da puta. Detalhadora? Errei. Eu me fodi. Acertei. Caralho, acertei. Ah, é. Então esse é o começo. Assim que eles ficaram presos dentro do carro. Caralho, velho. Que louco esse jogo, hein, pessoal? Sim. O Avd recuperou a informação. E? Em um eventual golpe militar chinês, os russos seriam leais ao almirante Chang. Ah, confirma o relatório de nosso contato na China. Então, o sargento Odom foi morto por alguém que a gente já sabia? Há distúrbios nas ruas de Xangai, capitão. E os russos têm se envolvido. Nós temos que confirmar isso. Mano. O fato de fecharmos o suez já é delicado o bastante. Com o passo em falso, estamos fadando de guerra. Você tem sua sorte. Acabou o primeiro capítulo. Será que é curto? Deu quanto tempo? Meia hora? 27 minutos. Oh, pra quem jogou pela primeira vez, tá ótimo aqui. Morri. Sei lá. Sei lá. Pressionou o governo pela transparência, justiça e liberdade de expressão. O almirante Chang não convenceu a poucos que nós matamos o senhor Chang. Se detonarem sua operação, o Chang vai ter a desculpa de que precisa para canalizar todo o ódio e o rancor. Um alvo real. Aí vai ser guerra. Xiii. Sua tarefa é tirar os VIPs das torres e o são-se salvos. O resgate será coordenado por um agente secreto chamado Laszlo W. Kovic. Aviso importante. Só atirem se for necessário. Hacker, o Sargento Doom achou que você era o homem para liderar a equipe e dar ordens caso alguma coisa acontecesse. A perda dele é no mínimo trágica. Que eu não me arrependa a honrar a última decisão dele. Faça a coisa certa. Vou e subiu o radar. Beleza. Sem espaço para erros, pessoal. Bora. Vamos lá. Primeiro capítulo já foi. Segundo aqui. Alguém sabe me dizer quantos capítulos tem? Relaxa, mano. Vai dar tudo certo. Você ligou para a mulher do Doom? Ainda não sei o que eu vou fazer, parque. Pô, o que eu vou falar? Ele não teve uma morte tranquila e eu não vou mentir sobre isso. Puta, que pariu, velho. Desculpa, moça. Caralho, essa porra está toda fudida. A polícia está nervosa. Nossa, ele atropelou o cara ali? Como? Passando pela confusão e pegar o prêmio, não é não? Que bug, velho. Tira neles, caralho. Alguém já está vendo o prédio? Ok, vira a esquerda. A esquerda aqui. Passando. Acho que a gente está bem. Estou vendo o prédio daqui. Qual andar que a gente vai? Quantos VIPs o Garrison disse que tinha? Três com o Kovic? Kovic e meus nativos. Ei, ei. Ei, calma. Fica com calma. Puta, que pariu, velho. Merda, estamos presos. Vamos sair do carro, pessoal. Continuamos a pé. Puta, que pariu, hein. Caralho. Caralho. Chega aqui, ô hotel. Onde que eu entro? Estou trancado. Hacker. Deixa eu ver. Pra cá? Nossa, que labirinto do cacete, hein. Ah, eles abriram. Ah, eles abriram. Dá pra ver uma visão do que tem aqui. Aquele helicóptero não parece coisa boa. Aquele helicóptero. Aquele helicóptero. Ah, achei. Agora entendi. Merda, o que é isso? Ele não falou de prazer uns que seis vezes. A gente vai lá. Essa é a ação. A gente vai fazer isso nessa parte. hoje eu tenho que ficaram lá caralho só eu caí está ali no fundo os líderes caralho o caralho maluco calabouca velho e aí e aí e aí e aí sim tensão de armas que pariu hein mano caralho que merda nós invadimos a porra da china você acha? temos outra opção não fica alerta e fica vivo só isso fica alerta e fica vivo que ótimo hein tá tudo limpo vejam isso caixa de arma tem esse revolver e essa daqui vamos ver se eu vou saber jogar beleza carreguei aqui com calma que vai ter cara pra caralho pelo visto alerta a segurança né os burro aqui cara infiltrado e alerta a segurança do elevador e aí e aí vai acabar com eles caralho matei vai mano mata eles porra meu filho da puta sacada sacada e aí e aí fodeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí rap ele é inci Acabou a bala, porra Toma, filha da puta Nossa, toma na cabeça aí, trouxa Isso aqui, pariu, velho Isso aqui, pariu Paralho, velho Mata, mata, puta, porra Foderam Deu duas balas, fodeu Fala hora de conseguir coisas Ai, mano, fuzila ele, caralho Tô sem bala, fodeu Bala desses caras aqui Ah, pela boca Dá a porra da sua bala, porra Ai, mano, ajuda aí, mano Deu de backup aqui Vamos pegar a arma, mano Que pariu Pega a arma, caralho Vamos pegar a arma, velho Ou o que que eu fiz, velho Como que eu peguei a arma? Nem sei, velho Pressione R Eita, o que é isso? Onde os caras vão atirando? Aqui, pariu, velho Esses caras não ajudam a nada, mano Filhos da puta Como que eu pego a arma? Deixa eu ver aqui Como eu pego a arma Segure R Não sei como pega isso aqui Ah, sim Tá, triângulo No caso aqui Y, né Caralho, tem 25 balas só Ah, agora eu vou carregar Pega os positivos Pegar Claymore M18 Faz a tua mágica aí, par Você vai levar um segundo Quero ver onde tem bala aqui, velho Aqui, ó Tem bala Vai, cadê? Fui enganado, hein Acho que é pra cá, ó Mano, cadê as balas? Estão lá embaixo? Filhos de bala, velho Pegou a culpa daquelas Claymore, rec Peguei, caralho Pera aí, só tô vendo isso aqui Se eu acho bala Vou ter que voltar lá pras caixas Aqui, ó Da direita aqui Cadê as balas? Aqui Podem Agora sim eu posso acionar Pera aí, tô voltando Deve dar puta, velho Olha os caras aqui, ó Tá aqui, pariu, morri Demorei pra morrer, hein Isso aí é louco Mosquei Os caras invadiram, não sei por onde, mano Caralho, velho Esse embala Vamos de novo Ah, bala aqui do lado Porra, eu procurando, mano Olha as balas aqui do lado, ó Olha Segurança Fazer tua mágica aí, pá Deixa eu levar um segundo Onde que é pra pôr aqui? Bicho Olha os caras invadindo Nada bom Peguei O que que tem? Porra, é Claymore, velho O que que é isso aqui? Reposição Ele atira isso aqui? Vai Mano O que que eu ataco essa merda? Vamos atacar com ele Não perdi nada Como eu uso essa bosta? Acho que eu fiz bosta Acho não Certeza Porra, é pro Claymore, velho Deixa eu ver Eu tenho que tá aqui Tá aqui pariu Tá na parede aqui Entendi nada Eu acho que eu não tô sabendo por essa bosta Tem que aprender, peraí Como que eu ponho essa mina aqui? Tem que armar ela no chão Mas como que eu armo isso aqui? Ele só quer atacar ela Não quero atacar ela Eu quero armar a mina Vamos ver se eu descubro aqui Caralho Vou colocar aqui Como que eu armo isso aqui? Isso aqui é granada, porra Ah, ele vai armando aqui Tá aí, como que eu explodo isso aí? É só colocar no chão? É só colocar no chão? Vamos ver Beleza 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 Vou pegar bala aqui Isso ali os cara Fuderam Bronze em Xangai Aqui pariu Aqui pariu, hein? Helicóptero Fizia da puta, velho Ali, ó Parando, morre não, velho Fizia da puta Toma essa Toma essa, cuzão Aê, cara Eu vim não morrer agora, trouxa Vou pôr mais essas bombas aqui, mano Relaxa Vou pôr nas minas lá Pera aí Vai daí Que eles tão indo Caralho Nesses filhos da puta Fudeu Seus trouxas Ali, ó Caralho O cara me jogou uma bomba, mano Não tô jogando nada É isso, tá limpo Pronto Da hora esse jogo, hein, pessoal Jogaço Pronto pra sair Ó, espingarda Eu adoro espingarda, mano Cadê a espingarda? É essa a espingarda? Isso aqui não Aí sim Espingarda é louco Moleza Moleza Dez horas pra abrir essa porra, maluco Moleza É você que se fudeu, né Todo mundo bem Você tá bem, gente? Tô, cala a boca e vem Vai, tá fazendo perto Puta que pariu Fudeu Minha, nossa Passa os dedos Trinta e oito É o nosso quarto Putz E aí, porra Não tem ninguém vivo lá E agora? Vocês estão atrasados Não leva tempo pra atirar por uma equipe de busca e subir no prédio Porque você acha que eu troquei de quarto Você pode se mexer comigo, porque é preciso de nós Atravessar o salão é mais fácil que atravessar a rua Vem aqui Estão tudo fodidos aqui Cadê o carro? Carro? Não podemos ir na rua Tá lotado de militares chineses É simplesmente perfeito Quem são os níveis? Eles são gente muito importante A mulher e o marido Vamos tirá-los sãos e salvos É tudo o que precisam saber Sou a Hanna Esse é o meu marido Obrigada por vir Desculpe, senhora Senhora Vocês falam a minha língua? O senhor está bem? Consegue andar? O meu marido está ferido Precisa descansar Isso que dá para participar do round 6 Vamos lá Aí nós subimos Pode ficar Eu sei pilotar Queira ou não queira O plano é esse Tem outra opção, Sargento? Vamos roubar um helicóptero agora Acabou aí Meu marido precisa de cuidados Toda essa violência Onde você vai chegar, Sargento? Vai logo, caralho Que bom que você tem, Sargento Estou muito feliz por você estar aqui Está legal Vamos embora Anda Vai Vai Vamos embora Anda Vai Vai, caralho Agora o bicho pega, hein Tá tranquilo Está comigo Estou com a Shotgun agora, filhão Eu vou na frente, né Para variar Acho que vai dar merda, né Proteja o helicóptero Vixe, não quero nem ver, velho Pensei de fuder aqui Toma, otário Eu quero ver como que eu fiz Para entrar naquela tela lá Ah, é assim, ó Ali os caras, ó Ah, beleza Agora eu entendi Beleza Vou ficar segurando Eu vou morrer, mas eu já sei agora E os caras, ó Ah, agora entendi, mano Vamos se fuder Ali mostra onde estão os caras, ó Fudido, esse cara pra caralho Eita, porra Não pegando nada, velho Os caras, velho Calma da cabeça, otário Eu também Corri Agora entendi como faz o negócio tático Que eu não sabia Tem que ficar segurando o botão aqui Meu, os caras não põem o comando do jogo Como que eu vou saber? Só no teclado? Aí é complicado, velho Agora eu aprendi, finalmente Agora dá pra passar aqui tranquilo Cara pra cacete, mas dá pra matar Cara, matei Agora eu já sei como faz o esquema aqui, ó Ó Ó os caras ali, ó Tá vendo? Zoom Agora como eu faço pra aumentar o zoom aqui? Eu não sei Tem que aprender aqui Pera aí Talvez esse? Não Deixa eu ver Pra cima? Ah, sim, ó Agora entendi Pra cima ele dá o zoom, ó Ó Ó o cara ali, ó Vou pegar os caras sem me ver Ó os stealth aqui Vai ser difícil Tem cara pra caralho, hein Mas Ou eu vou pelo jeito mais fácil Pelo mais difícil que é fuzilar todo mundo Ó os caras ali, ó Ó Ali, ó O que tá chovendo Os caras não escutam meus passos, né E, ó Tá pegando aquele maluco ali sem me ver Só atira se for necessário Lembra o cara? Já falou? Não é necessário Então eu vou matar os caras aqui no modo stealth Fudeu, otário Tchau Ixi, mano Me viram Bora Bora pra te ajudar aqui Cuidado pra reservar Os caras me viram Caralho Ajuda aqui, caralho Fudeu Fudeu Caralho Cadê os caras, velho? Acabar atrás de mim Porra Eu vou atirar em todo mundo nessa merda Que se foda Vou fazer stealth mode, não Vou sair fuzilando todo mundo nessa porra Vocês vão ver Vou fazer estilo Rambo Tipo, vou Fuzilar todo mundo Que se foda Vamos lá Vou mudar de arma aqui Vou matar esses putas Vou matar esse bonitão aqui O resto eu vou matar todos Ai, fuzila esses filha da puta Vamos se foder Eu não consigo mirar esses filhos da puta Isso é um burro pra caralho Vai o cara aí na tua frente, caralho Vai lá, mata ele Meu Deus, filha da puta Pegando fogo, bicho Fuderam Modo Rambo Wings aqui Fudeu Fudeu seus burros Ai, vocês não são uns foda Vai, vai, vai Bora, bora Vai, vai, vai Nossa Nossa Sou um burro pra caralho, hein Puta que pariu, velho Já era Fuzila esses puto, mano Deixa eu comer Toma essa Ai, mano Mata logo o cara, caralho Vocês são os burros da porra Deixa os caras me atirar, mano Vocês são burros pra caralho, velho Puta que pariu, velho Esses caras me protegendo São uns merda Ah, louco Isso que eu sou o líder Imagina se eu não fosse Porra Caralho Seus puto do caralho Seus puto do caralho Seus puto do caralho Não tem muita cobertura Porra Merda de ideia Convido Foda-se Tivo Atirando Ó o maestro Feira da puta Olha esses merda, velho Mata aí Batei Batei Foda-se Foda-se Os puto Atirando Seus merda Calma aí Recarregando Calma na cabeça Seus puto Caralho Filhar mais bala aqui Dos caras, velho Esses filhos da puta Onde vocês estão atirando? Ali Corre aí, seus trouxas Corre aí, seus trouxas Fodeu Fala pra esses caras ajudando aí, uma merda Olha que jogo mentiroso Tô dando três horas facada no filha da puta, mano Tô três horas fuzilando essa porra pra dar facada Caralho, jogo mentiroso, mano Porra É louco, mano Que paia Nossa, que paia Se eu soubesse, teria dado tiro no maluco Que paia Que paia Vamos se foder Vamos se foder, seus filha da puta Ai, seus fodões Correm mesmo, seus fusões Vou pegar bala aqui, eu vou fuzilar todos vocês Que o bicho pegou Fudidos, seus fusões Matei Matei Esses caras ajudam a porra nenhuma, mano É louco É louco Olha esses caras, velho Tá ali, nossa tem cara pra caralho, velho Tem de maluco, mano Tem de maluco, mano Nenhum, ó Ah, que que é isso? Ah, dado que mudia essas porra, agora que eu vi Vamos tomar no cu caralho Agora matou com a faca, né? Outra hora que eu fiquei regaçando o controle, quem não matou? Porra, os caras tem mira fodástica, hein? Cadê os caras me atirando, velho? Tá ali, ó Filha da puta Vamos acabar com ele Ah, tomar no cu Palma da cabeça, otário Acabou? Acabou porra nenhuma Acabou porra nenhuma Tem um negócio pra atirar Vou pegar mais bala, cara Um Filha da puta Rápido pra caralho Nossa, esse bug do cara pingando ali Vocês viram? Ah, não dá pra su... isso aqui? Ué, não dá pra su... isso aqui? Que brilhou então, que eu não entendi Maldito Eu te vou ele Arquidão Vou te chiro, vou te chando Olha o seu filha da puta Valeu, baniche comigo Modo... Rambo wins aqui Tô pro modo Rambo Ah, se fuder. Meus puto. Acabou? Vamos se fuder. Pronto. Acabou. Saída alternativa, porra. Vixi, vou pegar a bala aqui. Até o rio, son. Vambora. Vamos nos concentrar em voltar com o navio. Puta merda. Ei. Essas coisas que não costou subir? Aqui não é o elevador que me preocupa. É a altura. Por que não dá? Você está de sacanagem. Por quê? Eu adoro essa música. É boa pra cacete? Tudo bem por enquanto. Eu vou na frente. Vamos lá, Réca. 30 minutos. Calma na cabeça, otário. Fudeu. Vambora, porra. Tchau, filha da puta Bagulho escuro da porra, hein Fudeu Mano, que bagulho escuro Tô chegando nada, velho Tô indo poeira aqui, vou levantar Ah, vou se foder Mano, tirando uma perna, né Se o cara existe pra cacete Olha os cara Conseguiu os cara, velho Caralho Desses puto Ali achei Tô chegando porra nenhuma, mano O cara tão longe pra caralho Tô chegando nada Tô é louco, mano Cheguei nada Me fudi Caralho Onde eu tô? De novo aqui? Que bosta Fala a boca É louco, mano Beleza, vamos Deixa eu aumentar o brilho dessa porra Tá no máximo já aqui Escuro pra porra Chargonada Aqui, ó Seria da puta Caralho Caralho Vai tomar no cu Tem que ser uma metalhadora Pra acertar esses puto Por que tamo acertando? Acho que é o helicóptero, né Vamos pra cá, então Tá lotado Vamos pra cá O cara me atirando, velho Porra, vocês não atiram em ninguém, mano Vocês são uns bosta Vamos se fuder Caralho 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 Ai, mano, me dá reforço aí. Cadê o cara me atirando? Os caras mais risco que a puta que pariu do meu grupo, velho. Isso aí é louco. Que maluco os vesgos, velho. Cadê os caras? Caralho. Tô fodido. Caralho, eu tô à frente, maluco. Cê não vê, porra. Pelaça examina. Caralho, velho. Pra lá, então. Puta que pariu. Só um tanque. Só um tanque de guerra. Mais nada. Puta que pariu, velho. Certo, cuidado com os danos. Vou lá. Vou lá, certo. Vou lá. Vou lá. Vou lá. Vou lá. Vou lá. Rápido. Atraverso. Morre. De nada, assos puto. Olha lá. Está nos rastreando. Certo, eu sou duro. Rápido. Trết com- Prão, eu sou de uma cúpula. Foda-se, a gente não acabou, só! É corte de contato, nós estamos aqui! Vamos se foder! Fodeu! Pra cá! Não, sem saída! Vai por aqui! Vamos se foder! Caralho! Me tirando, mano! É! Vamos ver com a panela do record! Vai pra cá, ó! Acabou? Acho que sim! Acho que nós desprestamos! Uh! Parece que ia ser tão fácil! Acho que ele vai destruir e vai vir aqui atrás de mim! É! Por aqui! Estamos quase no rio! A costa é ali, ó! Nossa, muito bem feito esse jogo, hein! Puta jogaço, pessoal! Nunca tinha jogado esse jogo, se quiser! Muito bom! Quem é fã de BF aí, pessoal? Tô louco, Battlefield 4! Melhor escolha ter comprado esse jogo, hein! O lugar tá fora de controle! Tá legal, a gente já sabe! Que bom! Por aqui! Por favor! Nos ajude! Precisamos de ajuda pra chegar ao rio! Tá bem, gente! O meu rio tá chegando com o rio! Os americanos! Ótimo! Vocês podem nos ajudar! Chega aqui! Tá de olho, hacker? Relaxa, Pac! Esses não tão com nada! Como vai? De Roma? Hum... Xuxé! Sede perto da janela! É perigoso! Ele tá longe da janela! Ah, já tô se for longe da janela! Estão tentando chegar ao rio, mas as tropas de Chang tem tanques! Ninguém entra ou sai da cidade! Estamos indo pro rio! Algum foguete anti-tanque por aí? Tem um, sim! Esse povo está recutando! Mas as forças do Chang do superaram! É louco! Estamos emborralados! Você pode nos ajudar! Fica aqui! Vamos lá, hacker! Anda logo! Tá vendo o tanque, hacker? Estou no tanque como? Não são possíveis pra penetrar a blindagem! Hack! Puxa o bloco! Por alguma coisa que a gente possa usar! Tem nada que possa usar aqui, caralho! Como tá o nosso tempo? Nada bom, eu acho! Vamos acabar com ele e achar um jeito de sair da cidade pelo rio! Aquela patrulha brindada tá no nosso caminho! Vamos dar uma olhada lá de cima! Que tal aquele trem? Não tem nenhum lança-granadas aqui, mano? E podia ter, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que eu faço para mudar a esquerda, ah é para a direita, aqui ó, sonar, carga explosiva que gruda em superfície. Ah tá, entendi, vamos pegar, beleza, já entendi, colocar no chão e mandar ele vir, a gente destrói esse tanque de merda aqui. Como que joga isso aqui? Aff, só isso é alcance? Que pequeno hein. Destrói, que fácil hein, que fácil, puta, só porque eu falei, fácil vai vir outro. Caralho, cadê outro? Cadê outro tanque, mano? Ali na frente, achei. Vou pegar mais explosivos lá. Não tem um filhão. Não tem um filhão. Ah, caralho, apertei o botão e explodiu, mano. Apertei, botei errado, eu não acredito, eu confundi em tudo aqui. Mas não é difícil não, é só atacar três atrás dele e explodir. Ali, ó, achei. Vou pegar a CNMV. Ali, ó. Filha da puta. Pronto. Pronto. Ok, queita subiu bomba. Pronto, passei. Bora. Temos que fazer contato com o barco. Tô louco o jogo, hein. Ei, estamos com os civis aqui. Por favor. Como me enche, Tão? Tomei de me encher. Ele tá falando, acho que eles vão nos ajudar. Pronto. Passei. Vai, você está bem? Estou bem. Louco, esse jogo vim. Nos retirando em barco civil. Câmbio. Aqui é Fortaleza. Muito bem, sejam rápidos. Essa banheira velha não consegue acelerar, câmbio. Vixi. Aqui é Fortaleza. Está tomando tiro lápide. Repito. Lápide, está sob ataque. E dá uma res... Puta que pariu, velho. Nossa, mano. Fortaleza já era, filho. Fortaleza já era, filho. São óculos fáceis. Vem com a gente. Vão tirar vocês daqui. Aí, isso que eu tô fazendo. Não vamos deixar eles daqui, Pac. Vem, vamos levar vocês para esse Axe Valkyrie. Você está ficando todo, Aris? Não sei o que eu tô fazendo, Pac. Segue a gente. Vão tirar vocês daqui. Vem. Vamos. Fortaleza, aqui e lápide. Responde, Câmbio. Fortaleza, lápide falando. Responde. Passei. Seja rápido, doutora. Tô tentando, senhor. Mas temos muitos refugiados para tratar. Alguma ideia de quantos embarcaram? Entre 350 e 400. Você vai saber o número certo em breve. Mais alguma coisa? Então, beleza. Eu vou encerrando a live por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá, pessoal? Amanhã eu volto. Eu acho que com mais BF. Eu com outro jogo. Valeu aí. Até a próxima.